Última noite de gigante vermelho e eu deixei hoje pra conversar com todas as nossas vitoriosas aqui do meu lado Essa lindíssima Manu, é linda demais gente, esse olho é maravilhoso Manu, a mesma pergunta que eu fiz pra todas, como foram as quatro noites de correria? Ah, foram muito legais, vai guardar na minha vida isso, e o triste é que saber que hoje é o último dia Mas ano que vem tem passação de faixa É, você sabe que agora é pegar a faixa e guardar numa caixinha e acabou né, agora é ex Ex não, só que vem Ah, já é, acabou gigante Não, não acabou não, 2024 vem de novo Não, mas daí você já vai passar a faixa Então, mas eu vou curtir o jodei Não, já era, daí já é Ô Manu, das quatro noites, o que foi mais importante pra você? Foi, ai, os shows, as fotos com os cantores, saber como eu e minhas amigas ganhamos e tirar as fotos com as pessoas O carinho das pessoas é incrível né? Uhum, espetacular Mais criança ou mais adulto? Qual foi a quantidade assim de foto que você mais tirou? Mais adulto Mais adulto? Sim, mas também criança Tá se achando a estrela né? Sim Tem que se achar mesmo Vamos dar o último autógrafo Vai do lado assim mesmo Vai Bem grande E aí Deixa eu ir Tchau 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 Pô, tá um coração grandão lá embaixo, pai. Isso. Nossa. Essa é a Manu, hein? Lindíssima, com esse olho que leva a gente, ó. Eita, nós, hein? Pai tá lascado, hein? É, pai, tá lascado. Obrigada. Obrigado, Will. É isso, a gente termina Gigante Vermelho juntinho com a Uai. Dá um tchau de última vez. Tchau. Fui. Pai. 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 Fui. Pai. Pai.